Agora sim a gente fala sobre política, sobre as eleições, porque a situação, gente, do Partido Liberal, o PL, em Três Lagoas, está em uma fase delicada. Após uma série de irregularidades nas convenções partidárias, o vereador Paulo Verão, ele entrou com um pedido de impugnação contra o partido, complicando ainda mais a corrida eleitoral neste ano. A Justiça Eleitoral está correndo contra o tempo, já que o prazo final para inserção dos nomes dos candidatos nas urnas é hoje, terça-feira, dia 17 de setembro. Eu conversei com o vereador Paulo Verão, ele que tentou disputar a Prefeitura de Três Lagoas pelo PL, mas não conseguiu. E ele fala, então, sobre essa situação envolvendo o Partido Liberal e o porquê da decisão em mover a estação contra o Partido Liberal, contra essa convenção do PL. Acompanhe. Então, Ana, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente estar esclarecendo à população de Três Lagoas, principalmente aos nossos eleitores, sobre a situação do PL em relação às eleições que se aproximam. Você se lembra, lá em 27 de julho, teve a convenção do PL, naquela oportunidade, nós fomos proibidos de adentrar a convenção, eu e a vice-presidente do Diretório Municipal, fomos proibidos e, por conta daquilo, nós adentramos na Justiça, requerendo o nosso direito, que está no estatuto e no regimento do partido, e fomos aceito a nossa reivindicação. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul impugnou aquela convenção e determinou que o PL, se quisesse, fizesse uma nova convenção para regularizar a situação e determinou que fosse cumprida todas as normas regimentais. E a convenção foi agora programada para ser na sexta-feira e nós, no edital de convocação, a gente viu que tinha algumas coisas. Nós tentamos identificar quem seriam as pessoas que iam votar na convenção. E a convenção, quem vota na convenção do PL, são cinco integrantes da Executiva Municipal, eu que sou representante do partido no Poder Legislativo e mais um colegiado que representa os filiados, três pessoas que representam o colegiado. E que esses nomes deveriam estar, foram indicados em junho e registrados na nossa Executiva Estadual. Nós, ontem, aliás, não ontem não, no dia da convenção, eu, pessoalmente, fui no diretório, levei um ofício para poder me explicar quem eram os três representantes dos filiados e eles não deram informação para nós, tinha que esperar a orientação do jurídico, tal, tal, tal. E, como a gente tinha essas dúvidas no dia, mais outras dúvidas que a gente acabou interpelando judicialmente o partido, entramos na Justiça já na sexta-feira sobre isso, a Justiça de Tras Lagoas, a juíza local, ela determinou que o PL cumprisse algumas exigências. E essas exigências eram que mostrasse quem eram esses três candidatos, quem eram as pessoas que poderiam votar, comprovasse a convocação de todos os convencionais, comprovasse isso, que disponibilizasse telefone, que disponibilizasse um tempo maior para poder cumprir, que as pessoas pudessem acessar o link, enfim, várias obrigações que, depois que tudo regularizado, duas horas depois ele poderia começar a convenção. E o que nós vimos é que, antes de completar as duas horas, sem cumprir todas as exigências, a convenção foi aberta pelo jurídico, o pessoal de Campo Grande que veio e conduziu. E aí, nós notamos que havia algumas irregularidades, como já foi citado, dos quais as principais. Nós não sabíamos quem era até então, quem eram os três convencionais que representavam os filiados, esse era o maior, porque quem são da executiva municipal nós sabíamos, os outros nós sabíamos. E nós entramos com uma... nós já tínhamos feito um requerimento antes da convenção, não respondeu e nós alegamos para a juíza que realmente continuou com irregularidade. E a juíza entendeu o nosso posicionamento e praticamente anulou a convenção por conta dessas irregularidades. Não cumpriu o prazo de duas horas, não mostrou para nós quem eram os convencionais, não é verdade? E nós temos dúvidas. Tem mais uma convencional que eles alegaram que ela tinha pedido demissão e ela não pediu. A gente apresentou nessa representação junto à juíza, ela fez de próprio punho, dizendo que ela não renunciou, que ela continuava e que ela não foi convocada para a convenção. Então, diante de todas essas irregularidades, a juíza entendeu que ela não atendeu as necessidades e continuava com as irregularidades. E que caberia agora a nós o direito de continuar com o pedido de impugnação ou não. E o senhor continuou? O pedido do senhor era para impugnar? Exatamente. Na verdade, nós viemos desde a primeira convenção, nós estamos com o pedido de impugnação e agora nós estamos analisando com o nosso jurídico, discutindo a nossa situação, mas é uma garantia, né? Nós estamos procurando o que é certo, nós não importamos nem estamos impondo a nossa candidatura. Se nós vamos para a convenção, são nove pessoas que votam, é muito claro, é só definir quem são os nove. Se nós perdemos lá na votação, isso é democracia, perdemos, acabou, vamos para casa e está resolvido o problema. Agora, nós não podemos aceitar, são as coisas irregulares, as coisas obscuras que estão sendo feitas pela nossa executiva, principalmente pelo nosso presidente, o Márcio Irade, que é o presidente da executiva municipal. Doutor, nessa decisão da justiça agora, desse domingo, ela não solicita a realização de uma nova convenção, ela solicita que seja regularizada a situação? É, na verdade, você vê como que é, né? Ela diz o seguinte, que ela não tem poder para poder marcar uma nova convenção, isso é uma decisão do partido. Existe a regularidade. Se o partido quiser resolver, faz uma nova convenção. Se não quiser, aí nós vamos entrar com pedido de impugnação, vamos dar a quantidade de pedido de impugnação ou não, porque ela deixou o partido resolver. E o que o partido resolveu? Pelo que nós estamos entendendo, porque hoje é 16, é o último dia, ele resolveu deixar errado, deixar errado, do que fazer uma convenção para consertar o que está errado. Porque ela já declarou que continuou com as irregularidades. Por que ele não fez uma nova convenção para regularizar? É porque ele não quer resolver o problema dele. Ele quer, na verdade, esperar que nós desistimos. Mas nós estamos trabalhando, esse é o nosso trabalho, como político na Câmara Municipal, de fazer as coisas certas. Então, como temos que fazer certo, nós vamos continuar exigindo que a lei seja cumprida. Só isso. Ou seja, se o partido não regularizar as 16 candidaturas a vereador, são indeferidas. É, indeferimento é uma prerrogativa do judiciário, não é nosso. O nosso pedido vai ser de impugnação da convenção. E que a juíza, pelo que ela deixou no despacho dela, é certo, porque as irregularidades continuam. Então, nós também não podemos desistir, porque nós vamos procurando a verdade. Agora, no momento de a verdade interferir, realmente, nós não podemos recuar. E mesmo porque, e mais uma vez, quero aproveitar a oportunidade de extraecer aos candidatos, a vereadores do PL, que isso, a culpa não é nossa, não é do Paulo Verão. A culpa é da executiva municipal, porque as irregularidades estão aí. Eu recramei, o TRE reconheceu, a juíza local reconheceu. Se eu tivesse errado, se eu tivesse querendo tumultuar, elas teriam indeferido o meu pedido. Então, meus pedidos foram todos aceitos. São três pedidos, todos foram aceitos. Então, é sinal que tem irregularidade e que precisa ser sanada. E que o nosso executivo, que o nosso presidente, o Márcio, não quer sanar. E é essa a nossa... Por que que ele não quer sanar? Nós aceitamos, como eu já disse, nós aceitamos. São nove votos. Vamos sentar os nove lá. Quem tem direito, quem está habilitado a votar, mostra para nós que é uma outra coisa. Que a gente quer esses três, que mostra a nominata deles, que foram registrados certinho. Põe os nove para votar. Votou os nove, ganhou, perdeu. Nós aceitamos, democraticamente, o resultado. Agora, não podemos aceitar imposições e irregularidades. Doutor, o senhor acha que fazendo, resolvendo essa situação, o senhor consegue reverter a situação e ter a sua candidatura aprovada pela maioria dentro do PEC? É, praticamente hoje é impossível, porque hoje é o último dia, né? Hoje não... A gente tinha esperança, até ontem, que o nosso presidente, que a executiva tomasse essa medida para poder resolver não só a candidatura do executivo, mas dos próprios vereadores. E ele não tomou. Eles preferiram a inércia, né? Para deixar errado, para poder... Tipo assim, eu vou e vai empurrando com a barriga e aí... Mas nós vamos procurar a verdade, nós vamos procurar o que a lei determina e nós vamos insistir. Contra a nossa candidatura, é impossível, porque hoje é o último dia para poder registrar. Já não tem mais tempo hábil para isso, né? Mas nós vamos procurar ainda garantir que a lei e que os estatutos, que os regimentos internos, que as resoluções do partido sejam cumpridas. Isso nós vamos procurar, com certeza. Você se arrepende, doutor, de ter ido para o PL? Porque o senhor foi para o PL com o convite de ser o candidato a prefeito e isso não foi cumprido. Isso também eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de você estar me oferecendo. Eu fui para o PL, né? E exatamente as pessoas que me convidaram para ir para o PL foram as pessoas que nos abandonaram. Não é verdade? E vou prestar o depoimento aqui. Eu fui para o PL a convite do ex-vereador Jorge Martim e do atual presidente do PL, o tenente Portela. E depois pelo Jorge, aliás, e depois pelo Márcio Irati, que vim aqui nesse consultório, junto com o Tirso, que é um candidato a vereador, foram as pessoas que me convidaram a ir para o PL. Eu recebi convite, na verdade, de outros partidos para ser candidato. E eu acreditava, por quê? Que o PL seria o melhor caminho, porque traça aqueles objetivos que a gente tem, os princípios que a gente tem, que a gente teve ao longo da vida, não só minha, mas do meu pai, da minha mãe, da minha família, e de onde eu milito. Na verdade, os princípios estão dentro de um partido, de uma linha conservadora, de uma linha de direita. E eu entendi que ali era o melhor. Apesar de convites de outras agamiações, eu resolvi ficar no PL. Eu acreditava também do poder do governo do Estado, do governo municipal, para regimentar. Eu acreditava que o PL seria o último partido que seria levado para essa coligação. Eu acreditava que era o último. Foi o último, mas foi. Infelizmente, contrariando todos os princípios, contrariando a grande maioria maciça dos filiados do PL de Três Lagoas, contrariando os patriotas, contrariando os conservadores de Três Lagoas. Infelizmente, a executiva estadual e a executiva municipal carregaram para uma agremiação que nós combatemos durante todos esses anos. Eles estão jogando a culpa no nosso presidente Bolsonaro, mas eu quero dizer que o presidente Bolsonaro não sabe da realidade de Três Lagoas. Quem sabe da realidade de Três Lagoas somos nós. Então, alguém alimentou o presidente Bolsonaro para tomar essa atitude. Então, não é culpa dele. É culpa de Três Lagoas e culpa do nosso presidente, atual presidente estadual, Tenente Portela, que antigamente era o deputado Polon, ele estava com esse mesmo intuito nosso de que não faria coligação jamais com o PSDB, porque aquela história da melancia que o Polon sempre falava, mas infelizmente tiraram o Polon e depois nós chegamos a esse ponto, infelizmente, para a tristeza dos nossos eleitores da população de Três Lagoas. Porque o descontentamento é muito grande em Três Lagoas, hoje todo mundo sabe disso, que o descontentamento é muito grande com essa aliança que veio contra tudo que nós trabalhamos e discutimos durante esses anos todos. E o senhor também tentou, de última hora, voltar, sair candidato à reeleição e também acabou não conseguindo ali, teve que desistir da sua candidatura. Não, na verdade, assim, desde a primeira convenção eu sempre tinha essa ideia de que uma vez eu fosse candidato, não fosse candidato a prefeito, na verdade, eu aceitaria ser candidato a vereador, gostaria de ser candidato a vereador, mas não coligado com o PSDB. Porque eu também não posso ser vereador coligado com o PSDB, é um partido que é uma administração que nós combatemos durante todos esses anos e agora me filiar, me coligar com ele. Eu também não acho isso ético nem legal e viria contra todos os meus princípios. Por isso que eu abri mão e declinei a minha candidatura. Eu até falei para eles, já que se vocês querem impedir a candidatura minha, mas não precisa coligar, porque não existe coligação proporcional, existe coligação só para majoritária. E essa coligação não trouxe nada para o PL, porque se tivesse oferecido para o PL a vice-presidência, na verdade, que eu também não seria, eu não queria jamais ser isso, mas eles não ofereceram nada para o PL, eles queriam, na verdade, matar a candidatura do Paulo Verão. É esse que era o objetivo deles. Então, se não fizesse a coligação, eu seria candidato a vereador. Mesmo, eu seria candidato a vereador, mas coligado com aquele partido, com esse governo que está aí, eu jamais aceitaria ser candidato a vereador coligado com esse partido, jamais. Obrigado, Ana, mais uma vez, oportunidade. Espero que a população de Teresagos, nossos eleitores, entendam que nós não desistimos, nós lutamos até o final. Infelizmente, o poder político é muito grande e nós vamos lutar, sim, vamos continuar a nossa luta. Posso dizer que não vamos desistir, nós precisamos de novas lideranças políticas em Teresagoas, Teresagoas na região, nós precisamos de novas pessoas na política. E nós desistimos da nossa candidatura, desistimos, não. Estamos impedidos, né? Mas o nosso voto não vai ser em branco. E peço à população de Teresagos que vote. Rui, doutor Rui, é o nosso candidato. Está certo daqui para frente, se Deus quiser. E você definiu, então, apoio? Sim, sim, claro. Doutor Rui é o nosso candidato.